Mas em Araçatuba começou hoje a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 na população com mais de 40 anos. A meta é imunizar cerca de 30 mil pessoas entre 40 e 49 anos. A Secretaria Municipal de Saúde orienta as pessoas que tiverem interesse em se imunizar que saibam que só poderão tomar a quarta dose de reforço se já tiverem tomado a terceira dose e pelo menos quatro meses de espera para a próxima, que é a quarta dose. É importante também lembrar que as pessoas que buscarem a imunização compareçam aos postos de saúde, UBSs ou o Hospital Municipal da cidade ou o antigo Hospital da Mulher, portando um documento oficial com foto e também a carteirinha onde todo o histórico da cobertura vacinal estará disponível. Caso a pessoa tenha perdido a carteirinha, não precisa se preocupar. Não será por isso que não tomará a vacina ou a quarta dose de reforço. Você pode buscar a orientação junto ao UBS ou um posto de saúde ou então tirar um certificado pelo Poupa Tempo. Uma outra informação é que a partir disso você já pode escolher uma das opções para os postos de vacinação. Para isso a gente preparou um cronograma para você escolher o local mais próximo de você. O principal posto de vacinação é o Hospital Municipal, que atende de segunda a sexta, das sete e meia da manhã até às onze da noite. Aos sábados, domingos e feriados, das sete e meia às seis da noite. Em outras unidades básicas de saúde, tem esquema por revezamento. As terças-feiras, as UBSs que vacinam são a TV, o Moarama 1, São José e Morada dos Nobres. As quartas-feiras, UBSs do Turrini, Alvorada, Planalto e Iporã. As quintas-feiras, UBSs do Águas Claras, Dona Amélia, Taveira e Centro. Já às sextas-feiras, as UBSs do Maria Tereza, Atlântico, o Moarama 2, São Vicente e Pedro Perri. São José do Rio Preto e Presidente Prudente ainda não começaram a aplicação da quarta dose de reforço contra a Covid-19. E por enquanto, ainda não há previsão. E por enquanto, ainda não há previsão.